Você sabia que tem pessoas que colocam gansos no lugar de cachorros para vigiar a casa? Os gansos são aves extremamente territorialistas e não apenas dão alarme quando alguém estranho entra no terreno, mas também podem inclusive atacar. Aposto que tem muita gente assistindo esse vídeo aqui que sabe exatamente como é correr de um ganso. A natureza é incrível ou não é?